A equação reduzida da circunferência é tal, tal, tal? Aí vamos analisar. Qual é a fórmula que me dá a equação da circunferência? Essa daqui, x menos o x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Isso é igual ao raio ao quadrado. Então a gente já sabe que as coordenadas do centro é 5 e menos 5. Aí é só substituir, vai ficar x menos 5 ao quadrado. Cuidado com o sinal, hein? Está ouvindo vozes, hein? Já está perturbadão. O cara da banca está perturbando a sua cabeça. O y do centro é menos 5. Então quando você jogar aqui vai ficar mais 5. Vai ficar y mais 5 ao quadrado. Não vem mandadão para cá não, hein? E o raio ao quadrado, o raio é 5, né? Só você ver aqui, 5 para cá, 5 para cá. O raio é 5. Então vai ficar 5 ao quadrado. Então vai ficar x menos 5 ao quadrado, mais y mais 5 ao quadrado. Isso é igual a 25. Olhando aí, o item estaria certo ou errado? Estaria certo. Está vendo? Uma equação de circunferência, onde ele cobrou o básico, né? Fórmula. Ali, aplicação de fórmula. Beleza? Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Porque aqui você vai encontrar a caixa preta do método, que é o método que vai te aprovar. Por quê? Aqui a gente vai do básico ao avançado. Olha o que você vai levar no nosso curso. Você vai levar um curso de matemática básica. Você vai levar um curso completo da Preto Brás. Você vai levar um curso completo de financeira. E a novidade, né? Você vai levar também um curso de língua portuguesa. E claro, né? Você não está sozinho. Você ainda vai ter acesso ao nosso suporte. Tira dúvida do aluno. E você ainda vai levar três bonos exclusivos. Você vai levar um curso de exercícios focado do SESP, de matemática. Um curso de exercícios focado no SESP, de língua portuguesa. E um cronograma de estudos. Marcão, 100 lero lero. Quanto é que custa tudo isso? Deixa até eu sair aqui da frente. Quanto é que custa tudo isso? Então é quantia de padaria. Se você somar todos os valores, seu curso vai sair por R$ 2.056. Mas hoje você está levando tudo isso, não por R$ 2.056. Mas sim por apenas R$ 12 de R$ 40,98 ou R$ 3,97 no Pix. Legal? Agora é com você. Concursão. Mais um concurso. Mais um edital aí na rua. E você não pode perder essa oportunidade. Aprovamos vários alunos. E você pode aprender todas essas técnicas, sim. Só depende de você. Pô, Marcão, será que eu consigo? Consegue. O primeiro ponto é acreditar que é possível, sim, aprender matemática para passar. E você vai ver que o nosso método é diferente. Legal? Então, galera, valeu. Muito obrigado aí pela presença de todos. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente aqui na descrição do vídeo. Aqui tem todas as informações que você precisa. E vamos juntos. Porque o seu sonho é o nosso sonho. Então, tamo junto. Um abraço. E até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.